Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos a mais um episódio de Mad Game Psycho 2 aqui no canal do Aki, mas por exemplo vocês comigo, galera, agradeço demais o acompanhamento de vocês nessa série, tem sido maravilhoso jogar aqui com vocês E o que eu vou fazer hoje, galera? Eu vou criar mais uma equipe de marketing e eu vou expandir nossa produção, como que eu vou fazer isso? Aqui, ó, como eu sei que é uma coisa que vocês já viram e vocês não querem ver, vou fazer um cortezinho e já volto quando as salas estiverem prontas Ok, galera, montei nossas salas aqui, montei nossas duas produções a mais e montei essa aqui Por que, Waka? Por que você fez isso? É o seguinte, eu aumentei nosso estoque também, tá? Uma coisa que vocês não viram, contratei algumas pessoas aqui E conforme forem surgindo pessoas boas pra trabalhar no marketing, eu vou... Na verdade a gente poderia ir treinando essas pessoas Se eu fizesse uma sala de treinamento aqui, talvez valha a pena Vamos fazer uma salinha de treinamento aqui Vamos dar uma sala exatamente 6x6 aqui, vamos fazer ela, galera Vamos fazer rapidinho Ok, galera, prontinho Agora a nossa sala de treinamento também tá pronta Eu já contratei aqui 6 pessoas Por que que eu contratei 6 pessoas? Já vou começar aqui o curso para marketing Oh, crap Ups Peraí Não era isso Ainda bem que eu quase não faço Miss click Repetição automática, será que dá? Repetição automática Vai com esse aqui Pronto, é isso Mas não é programação Oh, meu Deus do céu Não consigo clicar agora Hoje tá difícil, galera Meu Deus do céu Não é graphic design Não é isso É isso aqui Marketing and support Vai Pronto, é isso Então deixa os caras treinando aqui Praticando e é isso Deixa eu dar uma olhada aqui Como que estão nossos produtos Por exemplo Renda em dólar aqui tá baixo Posso produzir um pouquinho Faz 30k aí, beleza Deixa eu ver outra coisa que tá baixo O restante tá de boa O restante tá de boa Só o renda em dólar que tem que sair mesmo Nosso update aqui pro Before Victoria tá saindo Deixa o update saindo Galera, outra coisa que eu descobri Que eu não tinha colocado isso aqui Isso aqui é medicine cabinet Tá? É uns lugares onde eles guardam as medicinas Guardam os remédios Então a minha galera aqui Elas estavam reclamando que estavam doentes E basicamente é porque não tem isso aqui Tá? Então agora que tem Eu acho que vai demorar um pouquinho mais Pra eles ficarem doentes pelo menos Vamos dar uma olhada aqui de novo Tá bom Tem uma boa quantidade aí de itens de cada um Tá tranquilo Rumo ao milhão Ele vai acabar Acabar terminando Vamos fazer um update aqui rapidinho Update gratuito Do rumo ao milhão Eu acho Último update no rumo ao milhão Talvez Saia aí Pronto Galera fazendo suporte aqui Se vocês estão fazendo isso aqui também Um novo developer Linda Você Game design Você é bom game design Eu tenho espaço pra você? Talvez eu tenha Vamos ver Eu acho que eu tenho na verdade Cadê a outra sala de desenvolvimento Que nós criamos Nós não tínhamos duas? What? Oh no Cadê? Aqui né Tô cego Tá bom Vai O cara é uma lenda Então queremos todas as lendas aqui pra gente Vamos ver como é que tá Tá tranquilo Tranquilo Até vocês errem em dólar Eu poderia fazer mais um pouquinho Faz mais 30 mil aí É isso Deixa o negócio vendendo Vamos terminar os updates Terminou o update? Terminou Terminou o update Vamos com mais um update Vamos com o update agora Pro rumo ao milhão eu acho Cara o rumo ao milhão parou de vender na real Renda em dólar Tá de boa Vamos fazer um before victory então Faz o update aí Marca tudo E é nóis Faz aí Ah Eu tô olhando certo Tô olhando certo né Tô olhando certo A gente tem essas coisas Eu não sei porque o rumo ao milhão parou de vender Simplesmente parou Research Perfeito Vamos fazer essa research aí E é uma research de engine Ah Rumo ao milhão parou de vender Eu posso cancelar ele Eu posso parar Posso parar Como que eu cancela? Não me lembro Vamos Produz gamer Rumo ao milhão parou de vender completo Que isso? Ah É meu slide Olha Que maravilha Before victory tá de boa Os caras que estão treinando Tá de boa também Eu quero cancelar isso aqui Como que eu faço? Quero tirar ele do mercado Um segundo Achei Remove game from market Vamos tirar o rumo ao milhão Porque já deu né 76 semanas vendendo Tranquilo Vamos tirar ele do market Deu 23 milhões de lucro Tá maravilhoso né Tá bem bom Tá bem bom Ah Ganhamos uma bela grana com ele Então vamos com o último update aqui Do before victory Vamos lançar a DLC já pra eles ou não Espera What? Fiquei sem coisa? Oh no Fiquei Faz 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 33,0 aí E você faz 33,0 E você faz 33,0 Aliás Tem que fazer um pouquinho aqui 33,5 Que eu não tô fazendo nos outros Faz aí porque a gente precisa vender Agora a nossa produção tá Alta Perfeito Ah O certo seria eu lançar Um add-on Tá Desse negócio aqui Talvez faça sentido Vamos colocar aqui Before victory Coração Da escuridão Coração da escuridão Vocês conhecem esse update ou não Imagina eu que vocês conheço Então lancei Ah eu tenho que selecionar as linguagens Seleciona tudo aí Ah Isso aqui era 50 Isso aqui era 10 10 Acho que era 5 Acho que era 5 Exatamente Acho que era 5 Caramba eu tinha que olhar isso É aqui que olha Análise de jogo Isso aqui sim Cadê o before victory Tá aqui 50 10 10 30 Exatamente Perfeito 50 10 10 30 Exatamente Ok Mais alguma coisa aqui Seleciona tudo Coloca o restante Não dá pra colocar Tá bom Desativa aí Só lança Só lança Lembrando que o before victory Foi um B mais né É verdade Ele não foi um jogo A Na próxima nós podemos tentar Lançar um jogo A Que isso Cara Vocês estão respondendo a galera Eu não tô conseguindo responder Com essa equipe de suporte Que eu tenho Interessante Por que a galera tá triste Que a galera tá meio triste Tá em 42% só Before victory Ok Coração de escuridão Beleza Tá sendo lançado também O testes de renda em dólar Tá com um hype bem baixo Continua o desenvolvimento Eu acabei esquecendo De ativar aqui Pra tirar o bug fixing Desse negócio Acontece galera Acontece Teto que vocês de renda em dólar Nós temos Não consigo clicar Nós não temos algum Wow Pera aí Faz zero Faz cinco desse aqui Faz quarenta desse aqui Faz aí Faz aí E é isso Só esses dois fazendo Tá tranquilo Ah deixa eu olhar o Tetris de novo O Tetris Falta a versão de Delush Ali Faz 10k E faz 5k Delush É isso Mais uma vez Pronto Tem que colocar essas coisas no automático De verdade Acho que é o melhor jeito de tratar isso Ah como é que tá o bug Tá saindo Os caras estão treinando Estão treinando Estão fazendo treinamento ali De marketing de suporte Pra iniciantes Ah isso aqui Como é que tá Tá de boa Perfeito Ghosts and Conspiracy Ghosts e Sport Games Ainda tá no hype Vamos publicar isso aqui Termina o desenvolvimento Self Distribution Ah vamos com o mesmo esquema de preço Que eu nem vou mexer Tá de boa Ah lança daqui Daqui duas semanas Daqui uma semana Daqui duas semanas Uma ou duas Duas Daqui duas semanas Você lança Ganhamos mais pontuação Em tudo que a gente tá desenvolvendo Ganhamos isso aqui Beleza Saiu pra 18 anos Vamos ver Foi um pouquinho melhor né 94 Acho que 94 Foi um pouquinho melhor Eu acho Não tenho certeza não Vamos fazer o último update Aqui então Update gratuito Do Tetris Tá Renda em dólar Faz aí Beleza Manda ver E vamos produzir aqui Um pouquinho Do Cadê Coração da escuridão Eu quero produzir aqui 50 Mil Cinco E dois Pronto Faz aí Coração da escuridão Eu esqueci de fazer o hype dele né Eu sempre esqueço Tô mandando mal pra um caramba Cancela Isso aqui vai Cancela isso aí Faz o marketing Do Não do renda em dólar Desse aqui Desse aqui Faz aí Faz chegar até 100 É nóis Só faz Só vai Esses caras aqui ainda estão treinando Ok Você Produz mais um pouquinho Fica de boa ainda Produz mais um pouquinho Coração da escuridão Eu deveria colocar isso aqui Automático De verdade Eu acho que deveria Agora com os três negócios Produzindo Ficou bem mais fácil Outra coisa que eu quero fazer Será que eu consigo criar um game report Não Não consigo criar um game report Da DLC Beleza Tá de boa Before Victoria Tá 100 unidades No negócio Produz aí É pode produzir Com certeza Produz before Victoria Aí Pronto Beleza Ficar controlando essas DLCs Esse negócio Vai dar um certo trabalho Como é que tá o marketing Tá acontecendo Tá em 30 aqui Meu marketing ainda Nova research Faz a research Gameplay featuring Perfeito Manda ver Vamos fazer o update Das nossas engines Vamos desenvolver Update Hello there Vem cá Ativa Ativa tudo Beleza Agora tem né Vamos fazer skill games Aqui primeiro Skill games plus E daí nós vamos fazer De estratégia também E nós já podemos Lançar A sequência Do before Victoria Com certeza Como é que tá aqui Tá de boa Rending dollar Não tá vendendo tanto Então não precisa Me preocupar Rending dollar Tá caindo Cada vez mais Tá vendo Apesar do hype Tá lá em cima De tudo que tá Redondinho Tá caindo Então é isso Elis ou Elis Before Victoria Vai Imprima mais Umas Coisas Before Victoria Só pra não ter problema Beleza Foi Você Vamos desenvolver A nossa Outra Engine De estratégia Plus Lançar um plus Mesmo Não tem problema Não Ativa tudo Aí Pronto Só vai Pra personal Computer Mesmo Obra 2000 Pronto Falando nisso Uma das coisas Que nós deveríamos fazer Cara Vocês não estão Dando conta Das cartas E eu preciso Fazer campanhas Outras coisas Aqui pros Caras Mas eu mal Tô conseguindo Responder as cartas Com esse time Talvez eu tenha que aumentar O time de suporte Nova plataforma Ok Fica de olho nisso aí Os caras aqui Ainda não terminaram Como é que tá O Coisa de vocês Em Suporte Marketing de suporte Tá 17 ainda Cara Você tá em 17 De marketing de suporte Sério Não tá adiantando nada Esse treinamento aí Então Treinamento mais inútil Que eu já vi O training desk Só vai Treina lá Que tá pouco Treina mais Ok O que que acontece Galera Olha só Vamos analisar Aqui o que que Tá acontecendo Vamos analisar Aqui o que que Vem acontecendo Renda em dólar Vamos tirar Vamos remover Remove 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 O renda em dólar Renda em dólar Tira aí Pronto Removido 6 milhões Pra uma DLC Tá bom né Beleza Esses aqui Eu não quero remover Ainda não Esses aqui Eu não quero remover Ainda não O que que nós Podemos fazer É lançar o Europinha Before Europa O que que vocês acham Da hora né Acho que seria legal Acho que seria legal Vamos lançar No Before Europa Sabe o que eu tava querendo Eu queria uma equipe De marketing Eu queria uma equipe De marketing Cadê Aqui no Job Markets Vamos aqui Em Market And Support Vou pegar esses dois caras Aqui Contratar Coloca aqui Vocês Deem suporte Pra cá Porque essa equipe De marketing Ela simplesmente Não tá conseguindo Tá Ela não tá conseguindo Segurar o meu marketing Eu preciso de mais pessoas No marketing Essa é a grande verdade Eu só consigo Sem Ou coisa parecida De hype Quando vem Aqueles eventos Vamos lançar Nosso Update Aqui pro nosso jogo Lança mais um update Depois nós vamos fazer Um update Também pro Before Victoria E daí nós vamos fazer O Before Europa Ó Quando vem isso aqui Isso aqui que tá aumentando Meu hype no geral Tá Vamos levar o Before Victoria E o Heart of Whatever ali Beleza Foi Isso aqui aumenta o hype Pra 100 É isso aí que tá segurando Se não fosse isso aí Galera Não tava indo Before Victoria Tá vendendo muito bem Faz 100 mil cópias aqui Essa aqui Isso pode fazer Pode fazer 5 mil Isso aqui não precisa fazer nada Faz mil Ah faz nada É mil Tá pra não falar Que ele não fez Pronto Faz hein Você fica por conta Do Before Victoria Só faz Só vai Então tá saindo um update aqui O Heart of Darkness aqui Ops O coração Como é? O coração da escuridão É tá correto Ó Os caras treinaram E o treinamento Não deu nada Hum Sei lá Na minha opinião Isso aqui não vai subir nada Sinceramente não entendo Ah eu esqueci de colocar um negócio aqui Vamos colocar Galera Pera aí Pode ser nos corredores Corredores Cadê? Aqui Esqueci disso Esqueci do robozinho Cadê o robozinho? Aqui Pronto Eles Eles vão dar Fazer limpeza aqui E tudo mais Ah eu esqueci disso Beleza Nossa atualização saiu Vamos desenvolver Um remaster Podemos fazer um remaster Mas por enquanto não Ah O que eu quero fazer aqui galera Vamos pensar Tem algumas coisas Tem algumas coisas Primeiro Nossa Deixa eu olhar uma coisa antes Porque eu falei que eu tinha que fazer um update Um update gratuito É Eu não fiz um update Vamos fazer um update Primeiro O que mais pessoas Eu poderia contar Tem Multiple ends Vamos fazer Isso é Gameplay Faz aí Beleza Faz aí que é nóis Esperando o hype Ficar abaixo de 70 Tá Cancela isso aqui Cancela essa tarefa Devolve o dinheiro aí É nóis Não vai rolar Esperar ficar abaixo de 70 Aparentemente as convenções São bem melhores Do que qualquer outra coisa De marketing A impressão que eu tenho É que esse cara Não tá subindo Ele tá em 18.4 Como é que você vai subir Quando chegar em 100 18.4 Vamos ver galera Termina Terminou o curso 18.4 Subiu pra 18.5 Cara isso aqui Tá zoando Sério isso aí Amor de Deus Começa um treinamento De verdade Cadê Cadê o suporte Ok Marketing de suporte Faz um treinamento De nível avançado Só vai Ah Effectiveness Tava aqui embaixo É por isso Por isso galera Eu não tava fazendo Um treinamento decente Beleza Então faz treinamento decente Aí agora Vamos ver os updates aqui Tá de boa né Eu não vou fazer mais updates não Então vamos lançar agora O Europa Europa Não vai ser uma sequência Vai ser o Europa Tá Se bem que Eu tava pesquisando Uma game A game feature já saiu Vamos desenvolver Ou a gente poderia Lançar o Hearts of Iron Primeiro né Vamos com a Europa Vamos com a Europa Before Europa E ele vai ser um jogo gigante Acho que eu tenho mais ou menos 30 features Então tamanho A De novo pra adultos Adultos nós acertamos né Gênero principal Cons... Ah eu não tenho simulação ainda Eu só tenho simulação econômica Hum... Aqui tem que ser... Uau Vai assim Vai Vai assim Vai assim Por enquanto Vai assim Por enquanto E aqui Nós vamos lançar um jogo De War Cadê World War E... De Economia Tá Eu acho que isso aqui Poderia ter diplomacia também Cadê Será que eu tenho? Não Não tem Não tem diplomacia Sério Dwarf Tem industrialização Hum... Victoria deveria ser industrialização E não economia exatamente É... Victoria deveria ser industrialização E não economia Deveria Tá World Wars Economia Victoria nós vamos mudar depois No lançamento do Victoria de verdade Deixo isso aqui como World War Economia Poderia ser World War E Military também Mas eu acho que eu não Pesquisei ainda né Vamos assim então Vamos desse jeito mesmo Sem licenças Engines Vamos Pegar as que estão Com o maior market share Personal computer Hum... Catare Você A última engine Nós vamos olhar Tá E a engine Nós vamos utilizar É isso aqui Ok Tá Remove aí Isso é ruim Uou Os caras não tem Pera Quanto que requer? 3 Terceiro nível De tecnologia As engines Isso é ruim Isso é ruim Eu não tenho nenhuma Uau Então beleza Vamos comprar algumas aqui então Vamos ordenar Por market share 2 2 1 Essa aqui tem 3 Então compra o catare Whatever 2 1 Cara Esses caras não tem market share Nenhum Quase que nem compensa Colocar pra eles E saiu Arkham Achmed aqui Saiu no... Saiu esse ano Arkham Archmed Agora eu tenho Outras engines Para trabalhar Que pena Esse jogo não vai vender bem Por conta disso aqui Beleza Vamos pra frente Isso aqui eu acho que está tudo no máximo Ah é só o 16 bit sounds aqui Que é o problema Vamos comprar a proteção contra cópia aqui Vamos usar ela Usar ela É mais efetiva Perfeito E aqui galera Olha só Ah Isso aqui se não me engano Era 10 E isso aqui Era 50 Acho que era alguma coisa assim Certo Game analysis De before victoria Ah 50 10 10 10 30 Perfeito Então 50 10 10 30 Tá correto Se não me engano O pessoal Reclamou Do Core Do casual games Então isso aqui de fato É zero Isso aqui de fato É zero É bem core Vamos olhar aqui De novo No before victoria Mais core Falou dos sons Do controle Pera aí Entusiastas Do controle Mais conteúdo Mais conteúdo E too much for casual games De novo Isso aqui é too much for casual games Ok E mais conteúdo Então Too much for casual games Estava aqui Então o único que a gente pode vir pra cá E mais conteúdo Vamos colocar 9 aqui Vamos ver se assim a gente bate Galera Vamos habilitar todas as linguagens Obviamente Vamos habilitar todas as features 27 features Isso tá maravilhoso Pum Europinha galera Europinha Só vamos Só vamos que vai dar certo Vai ser lindo isso aqui Melhora a qualidade Before Europa Beleza Lança aí Melhora Qualidade gráfica Do before Europa Só vai Você melhora o som Do before Europa Vai ser sucesso Vai ser sucesso Esse aqui vai ser sucesso E você já começa a trabalhar No Europa Tá Não before victoria For Europa Vai Sobe até o radio Sobe pra 50 É nóis Pronto Vamos olhar a produção Tá de boa né Coração da escuridão Acho que não tá vendendo tanto assim Vamos fazer um álbum Vamos fazer Cara before victoria Eu preciso fazer mais 50 mil 5 mil E Mil Pronto Faz 50 mil E mil Também faz a mesma coisa aqui Beleza E O Coração da escuridão Acho que tá de boa Tá vendendo bem Tá vendendo bem Não Faz uns aí Pronto Ok Deixa rodar Tá tudo bem redondinho Before Europa Já saiu Espancando o Sony O negócio já tá indo bem Entendeu O negócio já é sucesso Antes de acontecer O negócio já é sucesso Antes de acontecer Vamos olhar aqui Como é que tá Tá Agora eu tenho bastante Coisas aqui Em stock Oh no Sério Saiu mais uma coisa Pra engine Filho da mãe O gráfico 16 bits Before Europa Não vai sair com gráfico 16 bits Isso é bem ruim Tá bom Os caras aqui Tem 5% Vamos cancelar isso aqui Deixa o 5% E sem responder Vou começar Uma fan campaign Vamos começar Uma Uma convenção de jogo Só vai Termino sempre Vamos deixar a galera Mais feliz A galera licenciou Aqui Minhas engines Que isso Uma plataforma Vai tirar do mercado Beleza Tranquilo Umas publishers Aqui fazendo negócio Licenciou Mais um jogo meu Mais uma engine minha Tá de boa Oh no 19 de high Por que É A revista Sacaneando Oh Tá zoando Tá Before Victoria Aparentemente Vai cair Fora A gente tem um monte De estoque dele Oh no Um monte Galera de estoque dele Se a gente conseguisse vender Um pouco Seria interessante Mas essa é a verdade Faz Duas mil e mil E cinquenta mil Tá de boa Faz esse aqui Coração da escuridão Tá vendendo ainda Só que o Before Victoria Já era Ah Eu não lancei em jogo Esse ano Então É isso Ok Deixa eu olhar É Acabou mesmo Acabou as vendas Do Before Victoria Deixa aqui Nós vamos vender o estoque Daqui a pouco Tem muita coisa Que ocupando espaço No estoque E vamos fazer O Before Europa Vamos ver gold Ok Isso aqui Tá acontecendo What? Não Pera Tá saindo aqui O hype já foi Então Vamos criar outra Campanha de marketing Agora por Não pro Before Victoria Mas pro Before Europa Ah E nós precisamos chegar Até Sem agora de hype Só vai Só faz Deixa eu ver essa galera aqui Se treinou Se agora foi efetivo Não acho que tá sendo efetivo Cara Isso aqui Sei lá Não sei se vale a pena Esse treinamento aí Boa Ganhamos Ganhamos gráfico Beleza 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 Eu curto Essa parte Improve Aí Mais uma Feature Beleza Lancei Tranquilo Como é que tá Aqui a produção Tá de boa Tá de boa Tá de boa Nós podemos fazer mais Podemos fazer mais 30 mil aqui Desse Só faz Tá vendendo ainda Então deixa vendendo E a gente tá lançando O próximo jogo Quanto dinheiro nós temos? 28 milhões Uau 28 milhões é muita coisa Né 8 milhões é bastante coisa Pra falar a verdade Grado a pesquisa ali Trabalhando pesado Alva Feature Alguém licenciou Minha Engine Quanto tempo isso ia acabar? 15 semanas Não vendeu quase nada Então tá de boa Continua o desenvolvimento Por favor Before Caramba Nem as gameplay Ainda resolveu Cara Eu preciso contratar Mais pessoas boas Pra gameplay Deixa eu ver aqui Se eu tenho Marca de suporte Pode ser 1 2 3 Quero contratar Vocês sim Venham Pra cá Beleza E eu quero contratar Também Pessoas de game testing Tem mais duas aqui Beleza Contrata aí E vocês vêm pra cá Certo? Não Isso aqui é suporte Aqui Vem pra cá Beleza Mais duas pessoas ali Trabalhando nisso Porque isso aqui Sempre tá demorando E isso aqui Deveria ser a primeira coisa Antes de ser finalizada No jogo Porque depois tem que tirar Os bugs Ainda tem isso Beleza Alguém publicou mais alguma coisa Com a minha engine Ganhou uma grana ali Ok Caramba Ainda falta isso Oh no Tá demorando Vamos lá Galera Do gameplay Melhora aí Melhora mais que tá pouco Tá Before Victoria Ele pode sair do mercado Vamos tirar ele Do mercado Before Victoria Foi lindo Enquanto durou Três milhões de lucro Maravilhoso Ok Esse aqui também Ele já tá Querendo sair do mercado Essa é a verdade Ela não tá se sustentando Mais não Vamos ver se eu Estou vendendo muitas cópias Como é que tá Meu estoque Tem algum estoque ainda Faz mais mil aqui Faz Faz nada Mil aqui Faz mais mil aqui E é isso Alguém publicou alguma coisa Com a minha engine Também não foi muito sucesso Escrito ok E aí galera Vocês terminaram Agora bug fixing Isso ok Rapidão Alguém publicou também Com o jogo ali Mas não deu muito dinheiro Tá de boa Várias publishers Surgindo né galera Várias Empresas de jogos Na verdade Como é que tá isso aqui Também não deu muito dinheiro Ok Tá O hype Aparentemente ficou em 100 Cancela Aqui Deixa eu ver Market campaign Ahm Tá Tá em 75 Por que você não quer fazer uma de 100 Faz aí Tá zoando Realmente tem que ficar Abaixo de 70 Pra você fazer mais Ok Ah Isso aqui ganhou uma grana 500 mil Pelo menos Ok Deu um dinheiro Saiu uma lenda ali Tô precisando de lendas Exatamente agora Tá de boa Ah Bug fixing tá demorando demais E as outras salas também Eventualmente Nós vamos ter que aumentar Essas equipes aqui galera Porque realmente não tem Mais alguém Que é o AXSKILLS Ela era licenciando A rodo aqui né Meu produto Ah Deixa eu ver como é que tá Isso aqui É Realmente agora Ele já vai sair do mercado Simulação e Toys Ok E qual que é É o gênero de simulação E eu tirei simulação Não Eu não tenho simulação What Eu não tenho simulação né Hum E tá aqui Tá bom Faz Pera 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 Tira isso aqui Faz simulação Pronto E aí Beleza Bug fixing Vamos publicar galera Vamos terminar o desenvolvimento E ver a nota Será que a gente foi bem agora Mas eu vou fazer isso No próximo episódio Ha 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 Terminamos o desenvolvimento Before Europa Tá Vai ser o jogo Ou não Aquele abraço do AXSKILLS Até o próximo episódio Muito obrigado por ter me assistido até aqui Fui Tchau 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 Tchau